Você sabe como que funciona aqueles comprimidos que borbulham na água? Olá, eu sou o Vitor e hoje nós vamos fazer pastilhas efervescentes! Mas antes, deixe aquele like no vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações para não perder nada! Lá no vídeo da lâmpada de lava, a Karol usou uma pastilha efervescente que reage com a água soltando o gás, mas como que isso acontece? Será que a água é ácida e a pastilha é base? Se você não lembra o que é ácido ou base, é só clicar no card aqui em cima para ver o vídeo das moléculas da magia. Então, não é nada disso, a água é neutra, isso quer dizer que ela não é ácida nem básica. Então, a pastilha é as duas coisas ao mesmo tempo. Bora fazer? Tchau! 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 Mas como que a pastilha é as duas coisas ao mesmo tempo? O que acontece é que antes de ser um líquido, todo ácido e toda base é um sal, que chamamos de sais ácidos e sais básicos. E quando está nessa forma de sal, eles não reagem. Um ácido só é ácido quando esse sal ácido entra em contato com a água. E uma base é só base quando esse sal básico entra em contato com a água. Mas nem todo sal é ácido ou base, temos sais neutros. Como o nosso sal de cozinha. O nosso bicarbonato de sódio já está no formato de sal. E quando entra em contato com a água, ele vira base. E o ácido, Vitor? Bem, o ácido está no suco de pozinho. Nele tem muita coisa, menos suco. Mas nele tem a vitamina C, que é o ácido cítrico, que ajuda a conservar e não estragar. E como o ácido cítrico e o bicarbonato de sódio estão em forma de sal, não tem perigo de um reagir com o outro. E é por isso que a gente consegue colocar eles juntos na nossa pastilha. Mas temos que usar o óleo para misturar eles. Porque se a gente usar a água, tudo vai entrar em reação e borbulhar antes da hora. E agora chegou a hora da gente testar. Eu deixei aqui a minha pastilha um pouco descansando, então ela deu uma firmada. Então, quando eu jogar essa pastilha na água, o sal ácido vai entrar em contato com a água e vai virar um ácido. E o sal base vai entrar em contato com a água e vai virar base. Aí, os dois vão reagir um com o outro e vai produzir o gás carbônico, fazendo tudo borbulhar. Vamos ver então? Olha só! Viu como é fácil aprender sobre ciência e tecnologia dentro de casa? Continuem curiosos e até o próximo Tec em Casa! Tchau!